Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai, come, come, pia pra dentro, engole, 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 engole. Engole, 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 engole. Vai, 40 segundos. Vai começar a perder a cueca. Vai começar a perder a cueca. Se passar... Se passar de 5 minutos a gente vai pegar as suas cuecas. Vai perder, vai perder, vai se fuder. Vai se fuder. Vai, 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 vai. Joga água em cima, joga água. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Já perdeu 1 minuto. Já perdeu 1 minuto. Vai perder uma cueca, vai perder a cueca. Vai, vai, vai. Engole aí, Don Guetti. Engole logo, Don Guetti. Engole, 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 levanta a cabeça. Ó, meu Guetti. Ai, assim você perde, Don Guetti. Se você perde. Olha que o Fabricio tá dando de risada, velho. Ó, meu Guetti, perdeu a cueca. É lógico perder a cueca. Vai, vai. Vai, vai. Tem que comer tudo prato. Tem que comer tudo prato, hein? Pode começar a comida. Lembra das criancinhas. Tá ruim o cheiro, tá estranho o cheiro do bolo. Tá sem fó. Vai, vai, Don Guetti. Você já perdeu a cueca. Vai perder mais uma daqui 10 segundos. Se passar de 5 minutos, você não acabar o bolo, você começa a dar cueca pra gente. Tem que ter cueca só. Vai, Don Guetti. Perdeu mais uma cueca. Tem 8 cuecas além ainda. Vai, Don Guetti. Vai, Don Guetti. Vai, Don Guetti. Vai, Don Guetti. Deu 2 minutos? Não é saudável, porque é rápido assim. Isso aí era muito gestão. Ah, eu vomito no Jeguinho, né? Vai saber. Vai saber. Calma. Já pensei 10 vezes em fazer assim na sua cara. 15 segundos. Não quero. É, não quero. Não vou zoar, velho. Mas imagina você usando as cuecas novinhas, sentar a beirada frouxa, sabe? Sempre ficar saindo. Com elástico em dia. É, elástico em dia. Segurando as coisas 3 minutos. Vai, Don Guetti. Vai, Don Guetti. Mata, Mata, Don Guetti. Mata, Don Guetti. Vai, 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 vai. Come o resto, velho. Você que botou na boca, come o resto. Ah, qual o problema? O cara quase me deu uma facada aqui. Rá, rá, rá. Vai, Don Guetti. Come esse resto. Vai perder mais uma cueca. Engole isso logo, engole isso logo. Engole. 3 de 30. Vai. Engole, engole, engole. Mostra a língua quando você engolir. Engole. Perdeu mais uma cueca. Vai. Mostra a verdade. Verdade. Vai, Don Guetti. Essa pontinha ali, ó. Pra fora. Joga, joga. Joga, joga. Ele põe nas bochechas. Vai que vai dar quatro minutos. Você tem que acabar logo. Vai dar quatro minutos. Ele conseguiu perder as três. Vai, Don Guetti. Vai, Don Guetti. Vai, Don Guetti. Manda. Vai, você manda essa. Você ganha cueca. Vai, papi. Você quer WhatsApp? Não, não. Joga, não. Ah. Passa na cara dele, então. Passa na cara dele. 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Dexter. Não. Briga, 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 briga. Acabou de comer. Vem, vem. Acabou. Marou. 4 e 20. 4 e 20. 4 e 20. Nossa, hein. Que foda. Porra, Thiago. 4 e 20. 4 e 20. Tá bebendo até esse morrer agora, pô. Você ganhou uma cueca. Uma não. Era 8? Então, você perdeu. A cada 30 segundos você perde uma cueca. Então é 5. Não. É. É, faz a conta. Depois de 1 minuto. Irmão, agora eu vou tomar só, vou jantar agora só. Só jantar. O cara comeu um... Mano, ele tá aqui no bolo, velho. Ô, só lembra de pegar o resto do bolo ali da gaveta que caiu? Caiu dentro da nossa comida ainda. Tá quase vomitando. Isso aí, galera. Não faça isso em casa porque senão você vai vomitar na sua casa. Faça isso dentro de um ônibus com 6 dos seus melhores amigos. Ou melhor, passa na escola. Que aí você pode ter a desculpa aí embora.